Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, você fala o BR UltraGamer, e dessa vez aqui, como vocês sempre gostam, trazendo mais tutorial de 3D Game Builder. Não vai ser só esse, eu estou planejando mais algum, se você tiver alguma dúvida também sobre a Engine, quiser estar postando aí nos comentários, alguma sugestão de tutorial, você pode estar dando à vontade. Hoje aqui, você já deve ter visto no título, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, por que, desse tutorial, que vocês vão entender melhor. Toda vez, eu criei um projetinho simples aqui, só coloquei uma imagem ali só, vou dar um play aqui nele, para vocês estarem dando uma olhada. Toda vez que você abre o jogo, ele sempre abre nessa resolução, não importa o tamanho do seu monitor, ele sempre abre nesse quadrado. Para você estar fazendo, querendo mudar, por exemplo, eu quero que a resolução fique só isso aqui. Por exemplo, ah, meu projeto é uma outra coisa, eu quero uma resolução assim, ah, eu quero uma resolução assim, mais comprida. Você pode estar escolhendo o tamanho da resolução que você quiser, mas sempre o jogo vai abrir nessa resolução quadrada. O próprio 3D Game Builder, ele não dá essa opção, vocês podem estar vendo aqui, dando uma olhada aqui em banco de dados, propriedades, é projeto, propriedades no caso. Você só tem a resolução do jogo, que é essa daqui. Você não tem outra opção de estar mudando essa janela. E hoje, eu vou ensinar vocês a estar fazendo isso. Isso, quando, por exemplo, eu abri o projeto, ao invés dele abrir nessa tela quadrada, eu abri no resolução que ele quiser. Por exemplo, eu vou tentar fazer essa resolução aqui, só da caixa. Então tá, vamos estar fechando aqui o nosso projeto. Para vocês estarem fazendo isso, eu já utilizei esse programa aqui no canal. E vou estar utilizando ele de novo. De qualquer forma, o download dele está na descrição. O nome dele chama-se Results Hacker. Ele é como se fosse um programa de engenharia reversa, né? Que você pode estar entrando nos arquivos e modificando, ou então pegando tudo que está ali por trás, escondido, que você não tem acesso. Eu abri ele aqui, como vocês podem ver. Vocês vão vir lá em cima, em File, Open. Aí, na pasta do seu projeto, você vai pegar o executável, que é o arquivo do seu jogo. Onde você abre o jogo, correto? Então tá aqui, ó. Tutorial. Vou estar abrindo ele aqui. Como eu já mostrei esse programa para vocês, vocês lembram também como trocar o ícone do jogo. Por exemplo, aqui tem como se fosse alteração. Aqui tá mostrando os ícones que tem no... Que é o Original 3D Game Builder. Mas o nosso foco aqui é outro. A gente vai estar entrando, você só vai olhar aqui, no canto superior esquerdo, tem a opção ali, RC Data. Vocês vão estar abrindo ela. Abrindo essa opção, RC Data, vocês vão procurar aqui embaixo, ó. T Main Form. Vocês vão dar dois cliques. E aqui vocês vão ter uma série de códigos que tem... Que é sobre... Tá tudo dentro do projeto. Você pode estar alterando. Você pode estar estudando esses códigos também. Então, o que eu tô fazendo, tá bem difícil. Mas vocês podem estar estudando e descobrindo outras coisas aqui. Tem muita coisa que você pode estar modificando no seu jogo. Mas o nosso principal é a outra coisa. Abrindo esse tema em forma. Bem lá no começo aqui, vou até selecionar para vocês aqui, ó. Tem essas duas opções. Client, Hate. Client, With. Aí aqui vocês podem ver que a resolução padrão dele é 568 por 792. Vou estar modificando aqui. Vamos tirar esse 568. Vou estar colocando 200. Que eu sei que é a resolução que eu coloquei de imagem lá no programa. Que é aquela imagem da caixa. Mas vocês podem estar modificando. Coloque aqui, ó. 200 nos dois. Como vocês podem ver. Tá selecionado ali em cima. Vocês podem estar mudando a resolução. Você pode ir testando. O que achar melhor para o seu projeto. É, isso aqui não é dor de cabeça. É só ir modificando os números. Que rapidinho você chega no resultado que você quer. Eu já modifiquei aqui. Como vocês podem ver. Vou estar vindo aqui em cima. Aqui, ó. Nessa setinha verde, né. Compile script. Vou compilar o script. Compilei. Vou vir aqui em cima. Aqui, ó. Em save. Nesse ícone de salvar aqui, ó. Save. Salvei. Pronto. A gente já fez a alteração. Lá no seu projeto, vocês vão estar vendo. Que ele vai gerar um arquivo escrito original. Que é antes de você fazer a modificação. Ele faz meio que um backup. Vocês podem estar ele deletando. Vai estar underline original. Pode estar deletando sem problema. E agora, a gente vai estar abrindo o nosso projeto. Vocês vão ver que a tela dele já vai estar do tamanho que eu escolhi. Espera. Abrir aqui. Como vocês podem ver. Ele já me abriu o tamanho de resolução certinho que eu queria. Então, vocês podem estar fazendo muitas coisas. Eu estou utilizando isso aqui para um projeto. Porque eu estou fazendo vários projetos. Para um projeto só. Eu estou utilizando vários projetos. Por exemplo, eu estou fazendo um menu separado. Que abre uma janelinha. Aí eu salvo tudo no banco de dados. Que é no bloco de notas. Eu já ensinei para vocês como fazer save load. E isso aqui ajuda muito. Dependendo do tipo de projeto que vocês querem. Que vocês estão querendo fazer. No próximo tutorial. Eu ainda não sei qual que eu vou postar. Mas pode dar sugestões aí. Que eu vou estar sempre ouvindo. Vai ser muito bem-vindo também as sugestões de vocês. Deixa um like aí. Ajuda a gente a voltar com essa comunidade 3D Game Builder. Que praticamente desapareceu. E falar nisso. Eu tenho uma palinha aqui para vocês. De um projeto que eu estou fazendo. Eu só vou abrir o menuzinho aqui para vocês. E nada mais ainda. Tá aí. Aí. Depois vocês já vão ficar sabendo mais sobre esse projeto. Que eu por enquanto. Eu já lancei o Swim Moment 2. E o 2 não. A versão 2.0. E agora eu estou trabalhando nesse projeto. Que esse projeto meu já estava parado. Mas é isso aí galera. Agradeço a todo mundo que tem assistido. Valeu. Falou. E até a próxima. Foi.